Pé direito ou pé esquerdo? Por que fazer a massagem primeiro no pé direito? Para depois fazer a massagem no pé esquerdo? Vamos lá. Pé direito, pé esquerdo. Nós temos dois lados. Nosso lado direito é o nosso lado racional. Nosso lado esquerdo é o nosso lado emocional. Entendeu? Lado direito, racional. Lado esquerdo, emocional, coração. Entendi, mas e daí? E daí que é o seguinte, se você começar a fazer a massagem no pé esquerdo, você vai mexer muito o campo de energia, muito isso, muito aquilo, e o seu corpo, de uma forma intuitiva, natural, do sistema, coisas que muitas vezes a pessoa não entende, não compreende, por quê? Porque não estudou, não estudou isso. A gente estuda isso, então a gente sabe disso. Então o que vai acontecer? O corpo, vou fazer assim no meu corpo, o corpo vai subir uma emoção, tá? Você mexeu lá no pé esquerdo. Vai subir uma emoção no nosso lado esquerdo. Não vai ser suficiente para controlar. O seu corpo vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda para quem? Vai pedir ajuda para o seu lado direito. Ó, a energia está indo pedir ajuda. Como o pé direito não recebeu a massagem ainda, sabe? É você se ver num mato sem cachorro. Você se vê perdido. O cliente se vê perdido, se vê perdida. Ou seja, entra em pranto, entra em choro, entra em descontrole. Entendeu? É sério. Então primeiro, massagem no pé direito. Então quando você faz a massagem no pé direito, você está acionando a razão, tá? Está acionando a razão. Como você não mexeu na emoção, está na razão. Está tudo aqui, beleza? Então a razão já está resolvida em partes. Aí você vem no pé esquerdo. Quando você vem trabalhar no pé esquerdo, já com o pé direito feito, a emoção vai subir, vai mexer, aí ela vai querer ajuda. Opa, achou ajuda. Aí ajuda fica trabalhando aqui, ajuda aí o corpo entra em equilíbrio. Sabe quando entra água? Sabe? A água direita entra, está equilibrada. A água esquerda entra, aí se ela, entendeu? Aí ela equilibra, fica tudo certo.